Salve, salve pessoal, aqui é o Raul, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft Zul galera! Ha ha, que faça a luz! Bora lá, hoje a gente vai fazer uma das construções mais épicas desse parque, que eu pretendo que seja, né? Tomara que a gente consiga alcançar o resultado, certo? A gente vai começar o aquário galera, ele fica logo ali atrás, ali ó, naquele espaço em branco. Vamos ver se eu consigo fazer do jeito que eu tô imaginando aqui, se não, se não não deu, certo? Então é isso aí galera, se você gosta dessa série, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bora lá galera, deixa eu esquemar aqui as coisas, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, galera já deu uma boa limpada aqui, certo? Eu tô com o comando fly ativado, vou voar pra vocês verem, ó. A gente deu uma boa limpada, eu dei marcando a área, certo? Eu vou fechar esses dois riozinhos que tem aqui ao redor, fechar até aquele ali, tirar essa água daqui, ó. Certo? Fechar tudo isso aqui, ali a gente já fechou, fechar ali também, já tá quase fechado. Fechar esse aqui que é o maiorzão, vamos fechar esse rio aqui porque a gente não quer esses bichos spawnando lá de... A gente vai fazer o tanque aqui dentro e aqui fora a gente vai fazer o corredor na parte mais baixa, que vai dar a volta ao redor e vai descer aqui, ó. Aqui a gente desce pra cá e desce pra cá e aí a gente vai poder ver os bichos lá dentro, dentro do tanque, tá? Porque assim fica melhor, fica mais fácil. Aí aqui fora aqui a gente vai fazer uma arquibancada, vai passar em cima desse corredor aqui uma arquibancada pra ver os truques, né, dos golfinhos e das orcas, né, e vai ter os treinadores aí de golfinhos e de orcas aí que vão ensinar os truques pros nossos bichinhos, certo? Essa construção aqui vai ficar da hora, hein, galera? Eu desisti de fazer a pixel art, tá? Talvez a gente não faça ela não ou talvez a gente faça só alguma parte dela, não sei ainda. Galera, ó, tá tudo limpinho, tudo firmezinha, certo? Aqui estão os degraus, a gente não vai muito mexer muito nessa parte aqui, ó. Já cobri tudo de água aqui, deixa assim mesmo. Depois a gente coloca umas árvores pra disfarçar, mas eu não vou mexer muito não. A ideia é não mexer no meio ambiente, tá? Aqui a gente vai descer, vai trocar essa grama aqui por esse piso aqui. E aqui a gente vai colocar dois, 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 dois. E agora a gente pisa aqui e vai embora, tá ligado? E aí esses blocos que a gente tá pegando no chão, a gente faz o quê? Troca eles por mais send. Uma troca equivalente, vai colocar um pouquinho mais. Pronto. Mojangueira. Último episódio, galera, vai ser o episódio onde eu vou colocar o maior número de pessoas, tá? Então você não entrou ainda na série, fica esperto aí no último episódio aí que vai ser a sua grande chance. O último episódio vai ser onde eu vou definitivamente abrir o parque. Então a gente vai receber os visitantes, tá ligado? Tô com o fly ativado, certo, galera? E aí os visitantes, eu vou espalhar os visitantes por aqui, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Vou tentar colocar umas cinquenta pessoas, vai demorar? Vai. Mas eu vou tentar colocar, cara, porque vocês merecem, vocês estão aí comigo aí desde o começo. E eu fico com muita dó quando eu não consigo colocar alguém e chega no outro vídeo e a pessoa, porra, os coloca aí, o cara puxa. Ai, olha que firmeza. Olha que firmeza o chão. Aqui, a gente vai fazer, pra gente economizar terreno, a arquibancada, ela vai ficar como cobertura desse corredor. Ela não vai ficar aqui. Ela vai vir a partir daqui, ó, entendeu? A partir daqui que a gente vai fazer a arquibancada. E ela vai cobrir esse, esse, esse cara aqui, ó. Vamos ver se fica bom esse bloco aqui. Cadê? Cadê ele? Esse aqui, ó. Esse factor block. Que é um bloco que semeia muito com aquelas estruturas. Que vai segurar a nossa arquibancada. Oxa. Ai, que saco. Sempre tem que carregar na mão esse aqui. Entendeu? Esse é o lance. Ó. Ela é uma estrutura ainda que... Vai, enfim. O que é que a gente coloca um meio bloco? Sobe dois, meio bloco. Porque se a gente colocar um em um, a gente vai ter que usar a escada. Eu não quero usar a escada, porque a escada fica muito íngreme. Não vou assim essa paredona mesmo. Porque tem que ser seguro, né, galera? Segurança em primeiro lugar. Bom, assim eu acho que fica louco, hein, galera? O que vocês acham? Aí aqui o pessoal vai passar por baixo. A gente vai ter que fazer um esquema aqui. Aproveitar que já que eu tô aqui, ó. E estamos de volta, galeras, manos. E aí, como é que vocês estão aí? Vocês estão muito cansados de ver a construção? Galera, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que quando eu começo a construir, Mano, eu não tenho limitas. Eu não paro, eu não paro de construir, galera. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no mundo é construir, velho. Como eu gosto de construir, construir mesmo. Bom, estamos acabando aqui, né? E não, como eu falei pra vocês, esse vídeo não ia acabar hoje, né? Não dá pra acabar porque... Problema de horas, certo? Eu já tô aqui há quase seis horas, já não aguento mais. Então a gente vai ter que deixar pra finalizar no próximo vídeo, cara. Mas tá aí, ó. Parece um autódromo, né, cara? Parece um autódromo. Eu já fiz um autódromo desse negócio aqui. E agora a gente vai fazer um buraco aqui no meio, né? Pra ter que encher d'água também e tal. Então não vai demorar pra caramba ainda. Certo? Nem deixa nome aí. Não, pode deixar, galera. Quer deixar a sua sugestão de nome? É dois pinguins... Dois golfinhos e duas orcas, tá? Será que eu coloco anaconda também? É. Vou colocar anaconda também, galera. Dois pinguins. Anaconda não come ninguém, né? Esses bichos do Zao não comem ninguém, tá ligado? Anaconda é um bicho de rio, né, mano? Mas eu não vou... Eu vou deixar ela aqui no aquário. Costuma ter cobra nos aquários? Não costuma? Eu acho que sim. Certo? Então, ó, são dois golfinhos, duas... Não, dois golfinhos, uma orca e uma anaconda. Certo? Pato bicho. Não vou pôr duas orcas não, porque as orcas, elas são muito grandes. Essa mesinha aqui trincou, hein, galera? Nossa, muito bom, cara. Muito melhor do que ter ficado voltando toda hora. Aqui a gente vai colocar brick. E depois aqueles... Aqueles rails, né? Aqueles corrimão. Boa, galera. Finalizei aqui o buraco. Tô começando a encher de água. Certo? Tá tudo filézinho. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ó, se vocês têm outro jeito aí de encher de água aí, encher esse tanque de água, me fala aí, mano. Fala aí que eu sou meio noob. Tá ligado? Vou encher, mas eu acho que eu vou apanhar pra cacete, ó. Porque tá ficando falha, mano. Acho que não pode deixar seis. Eu deixei muito... Tem que ser de três em três, eu acho. Sei lá, velho. Eu acho que tem que ser de três em três. Eu deixei seis, tá ligado? Eu tinha gravado, agora é um pouco. Aí, ó. Aí, boa. É de três em três mesmo. Então tá. Então aqui eu vou colocar aqui no meio, aqui, ó. Como você vai... Vai secar o... O templo do guardia. Eu tava lá secando o templo do guardia, mano. E fiquei horas e horas e horas secando os corredores, né? Você tem que fazer corredores pra secar. Senão não adianta. Aí eu fiquei horas. Só sei que quando faltava três corredores, eu não sei até hoje o que aconteceu. Só sei que eu coloquei a esponja num lugar tão louco, que ela secou os três corredores sozinha. Só uma vez. De uma vez. Eu juro pro Deus, cara. Eu queria muito tá gravando. Eu coloquei a esponja. Acho que foi um bug. Eu coloquei a esponja, tipo, nesse bloco aqui. Ela secou o corredor inteirinho. E secou. E depois eu fiz a mesma coisa nos outros dois. E secou os outros dois também inteirinho. Não sei que bloco que era. Lá, acho que eu não tô falando. Dando exemplo ali. Nossa, foi incrível, cara. E só aconteceu nos três últimos. Não sei. Deve ter um lugar exato pra você... Pra você fazer a parada que corta tudo, tá ligado? A água do Minecraft, ela é meia manhosa. A água do Minecraft. Minecraft. Yes, galera. Finalmente finalizamos. Certo? Agora com os shaders. O esplendor da beleza. Tá aí. A gente finalizou, entre aspas, né? Finalizou a primeira parte, né, mano? Agora o que a gente tem que fazer, galera? Ó. A gente vai continuar passando isso aqui. Aqui. Certo? Vou fazer mais lá no... O nosso negócio lá. Nosso duplicador de itens. Beleza? E aí a gente vai vir colocar os bichos no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui não vai dar não. Porque a gente ainda não fez arquibancada, mano. Nem colocou os assentos ainda, ó. Tem que faltar colocar os assentos ainda. Né? E... A cobertura. Eu acho que eu vou fazer uma cobertura. Uma cobertura simples, tá? Vai ficar da hora, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Porque eu tive que dividir o vídeo em dois. Eu já tô há 10 horas no computador. Certo? E é isso aí. Depois a gente vai começar aqui, ó. A nossa... Savana. Vai começar bem aqui, ó. Tem muita coisa ainda. Tem muita série por vir ainda. Tá? Espero que vocês tenham... Espero que vocês estejam gostando aí dos últimos vídeos dessa série. E da série nova, né? A gente tá com a série nova no canal. Nesse aí. Espero que vocês estejam curtindo. Se curtiu, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Mostra o canal pra todo mundo aí na sua escola aí, mano. Certo? E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti